Fala galera, estou aqui para vocês mais um vídeo da nossa série de Metal Hospital 6 aqui no canal O último vídeo da série, quem não viu os vídeos anteriores, o link vai estar aí na descrição Falou? Talvez eu não lia a nota, mano, porque eu tô com medo e eu quero passar rápido isso aqui, tá? Eu joguei um pouquinho disso aqui porque eu ia gravar no... Em um vídeo direto, eu acabei não gravando, então eu sei mais ou menos o que fazer, eu acho Eu sei o que tem que fazer Esse trigêmeos aí, ó, tem que fugir dele É, tem que vir pra cá Calma lá, calma lá, pega a esquerda É só a esquerda, eu acho Calma que eu acho que despista um monte, calma Calma, calma, muita calma, ladrão, muita calma Pega porra, aí ó, despistamos Beleza Bacana, cara Ó Vamos entrar aqui rapidão Um bicho aqui, ó Nem vou ler essa nota, depois eu leio lá no final do vídeo Pega a dica da senha, certo Pega a porra da nota Velho, eu vou ler a nota agora E eu dei uma olhada aqui, eu já vi o nome Alice Ou seja, Alice do mito hospital 3 Se o escrito tinha me falado que ela aparece no 3 Apareceu, mano Ontem um dos paramédicos pegou um diário onde Alice rabiscava algo de vez em quando Depois disso, Alice, né? Enfim, tanto faz Alice ficou curiosa, furiosa Tivemos que injetar uma grande dose de sedativo nela Proherde ajuda Mas mesmo depois disso, ela murmurou algo em uma linguagem compreensível Em seu sonho Deixamos esconder o diário por enquanto Vamos ver como ela se comportaria depois de acordar Dr. Stone Eu nem vou falar a referência desse Dr. Stone aqui, mano Quem tá ligado, tá ligado Enfim Alice tá de volta Ah Vamos embora Puta merda Puta merda Tô ligado Qual é a senha Calma aí, calma aí Ahn Isso, eu acho que eu vou tentando até Não sei, se eu tentar descobrir se ela for consigo Ah, que foto Um Naquela foto que eu tinha visto lá Tinha um 3-3 Parece 3 é 13 E mais 3 é 15 É, o resto tem pontos Eu acho que é isso, 13 e 15 Eu tô meio bugado aqui Mas acho que é isso, 13 e 15 Aqui, caralho, tô bugado, tô bugado, tô bugado, cacete Calma Seu monstro, mata pelas costas Forma a mais covarde possível, né Nem paga um jantar, opa, é o que? 13 Tem o nome costas ali Será que é isso aqui? Tá certinho, né? Tá certo? Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o mostro de qualquer jeito. Nos vídeos vai ficar uns 40 minutos, 40 e poucos minutos. Bem legal. Dificuldade razoavelmente boa. Não tão difícil, mas razoavelmente boa. Vou até aumentar aqui o volume. Vou ver essa musiquinha bem legal. E a Alice tá no jogo, né galera? Eu achei isso aqui bem interessante. A Alice tá no game. Cara, um inscrito também falou que a Alice tá desde o Mental Hospital 3. Parando pra você saber o nome do jogo é Mental Hospital Shield of Evil. Ou seja, Criança do Mal, a Alice. Ela tá focando no passado da Alice, como a gente vê nas notas. Então é bem interessante ler as notas. Enfim, é só uma observação. E outra. No lobby do jogo, além de ter o nome Shield of Evil, Criança do Mal tem a própria Alice. Você vai perceber isso depois. Tem ela lá no fundo quietinha, bem no meio. Então, obviamente, esse é um jogo focado na Alice, na continuação. É uma cronologia, na real. A Alice provavelmente vai matar o nosso protagonista. E futuramente no Mental Hospital 7 aparece outro. Eu tô enjoado porque, mano, no Mental Hospital 3 o protagonista morreu. No 4, morreu. No 5º, eu acho que morreu. No Repórter 1 morreu. No Repórter 2 morreu. Então, tipo, porra. Eu acho que tem que mudar um pouquinho isso aí, né mano? Sei lá, mano. Botar uma coisa mais diferenciada no final. E não sei quantos capítulos... Quantos capítulos não. Quantas missões vai ter o próximo jogo. Esse capítulo 1 foi bem curtinho. Vocês sabendo jogar, vocês eram isso aqui em meia hora, mano. Mais ou menos meia hora. Quarenta minutos. Ou mais ou menos, né? Bom, bom jogo. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Deixa aí na opinião de vocês, cara. Eu achei muito legal o jogo. Rendeu uns sustos. O jogo muito bom mesmo, tá? Então, a gente fica na espera. E quando é que vai sair o Repórter 3, hein, galera? Quem sabe, né? Futuramente saia aí. Enfim, só não resta de esperar. Se você tá curioso aí pra ver mais... Pra ver mais continuação do jogo. Assim que sair eu trago pra vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.